Sinceramente tu podes abrir-te comigo Honestamente eu só te quero dizer Acertei No dia em que eu te encontrei Acertei Eu sei a palavra que tu desejas escutar Tu és o segredo que eu vou desvendar Acertaste No dia em que me encontraste Acertaste No dia em que me encontraste Então o nosso mundo girou Ficaste tu E a noite veio Trazer a escuridão E aí então Abri o coração Porque nada é em vão Eu sei a palavra que tu desejas escutar Tu és o segredo que eu vou desvendar Acertaste No dia em que me encontraste Acertaste No dia em que me encontraste No dia em que me encontraste Então o nosso mundo girou Ficaste tu E a noite veio Trazer a escuridão E aí então Abri o coração Porque nada é em vão Gostei de deixar-me do teu groove Gosto de tudo Quando estou contigo Da conversa e do perfume Gosto de tudo Quando estou contigo Sinceramente Sinceramente Tu podes Abrir-te Comigo Honestamente Eu só te quero dizer Acertei No dia em que me encontraste Acertei No dia em que me encontraste Então o nosso mundo girou Ficaste tu E a noite veio Trazer a escuridão E aí então Abri o coração Porque nada é em vão Porque nada é em vão Ficaste tu E a noite veio Trazer a escuridão E aí então Abri o coração Porque nada é em vão Porque nada é em vão Porque nada é em vão